Não é sobre isso que você vai falar, Rodinei. É. Infelizmente. Infelizmente, infelizmente. Eu queria estar aqui no Cidade Alerta falando das belezas de Curitiba, do nosso estadão, do Paraná, mas infelizmente parece que algumas pessoas também querem só fazer o mal, né, Paulo Gomes? E essas pessoas muitas vezes acabam vindo parar aqui no Cidade Alerta. E as informações que nós temos é a seguinte, ó. que um rapaz aqui estava perseguindo a ex-esposa, viu, Paulo Gomes? Ela mostrou ao homem para que os guardas, e ele acabou fugindo ao ver que ia ser abordado. Ou seja, ela pediu socorro para o guarda, e aí quando ele percebeu que ele ia poder ser abordado, ele acabou dando no pé, tá bom? Começaram aí a perseguição tática, o homem chegou a atingir 180 km por hora, Paulo Gomes. E bateu em uma árvore, capotou o veículo. O capotamento aconteceu na madrugada de domingo, no fim da rua Maranhão e no começo da rua Minas Gerais. Olha, uma situação bastante complicada, mais um machão aí, achando que é proprietário, que é dono da mulher. E aí, por sorte, ela encontrou ali uma viatura, né, guardas municipais, pediu socorro, o cara deu no pé e acabou sofrendo esse acidente gravíssimo. E aí, por favor, Obrigado.